Jerecon no chão Chão, chão Jerecon no chão Chão Jerecon no 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 chão Amém. 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 Emém. Amém manietas e You Vire 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 Você Que Vire Minha Mãe É Vire Vire É Vire 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 Saib Marcos Marcos Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó Assim, ó Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você, pra gente então fazer Assim, ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês, vai Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, 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 berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Peralex Ferrari fazendo bará, berê Uhul, assim ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Pela Lex Ferrari Fazendo bará, berê Bará, bará, bará Bará, bará, bará Bará, bará, bará Bará, bará, bará Bará, bará Bará, 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 bará Bará, bará, bará Bará, bará, bará O que é isso? O que é isso?